TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar O povo de Deus, salve Maria Imaculada Hoje queremos rezar no tema Amar e Servir Como posso amar e servir? Deus nos convida a implantarmos o reino dele aqui na terra Para depois vivermos de uma forma completa na eternidade Convido você a colocar as suas intenções pelo telefone 349-2358 Ou pelo nosso WhatsApp 67993470532 E assim juntos queremos pedir a presença desse Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora E esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui E nós queremos Meditar nesta tarde A carta aos hebreus Capítulo 6 Versículo 10 Ao 12 Diz assim Deus não é injusto E não esquecerá Vossas obras E a caridade Que mostrastes Por amor De seu nome Vós que quereis Servistes Continuai a servir Aos santos De modo Que sejamos apenas O que ponhais A todo empenho Em guardar Intacta A vossa herança Até o fim E os que de longe Vos tornardes Negligentes Sejam imitadores Daquele que pela fé E a paciência Se tornaram herdeiros Da promessa Meus irmãos Amar e servir A carta aos hebreus Nos convida de fato A inflamarmos No ato de fé Devemos servir No processo Do qual Deus nos convida É por amor Ao seu nome Que nós estamos Aqui Não estamos No nome De ninguém De um ser humano De alguém famoso Mas estamos Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Todas as promessas Feitas neste nome Foi cumprida Eis que O Filho Se fez servo Queremos olhar Como servir Como servir De verdade Amar Olhem para o Cristo O imitemos Quem quiser Me seguir Renicia a si mesmo E siga-me Este é o processo Do serviço No reino de Deus As vezes Nós na caminhada Nos decepcionamos Porque vamos Querendo servir Já colhendo Frutos Que não são frutos Prometidos por Deus Os frutos É a salvação Das almas Os frutos É a nossa salvação E por isso É preciso Mortificar-se Na caminhada É necessário Que disponhamos De empenho Diz a palavra Nos empenhar E por isso Eu devo estar disposto A de fato Mergulhar Na grandeza Deste amor Somente assim Eu vou entender Por que estou servindo E a quem estou servindo Se não também Posso correr o risco De servir a mim mesmo Servir os meus caprichos Meus desejos Minhas vontades Servir as minhas desordens O Senhor nos mostra O Seu puro amor O Seu puro amor É no madeiro da cruz É no lugar dos criminosos Entre dois ladrões Por isso Ele nos convida E diz que Ele não é injusto Talvez Algumas tormentas E algumas situações Que nós não queremos Desapegar A gente diz Parece que Deus está sendo injusto Comigo Eu precisava disso Eu precisava daquilo Eu precisava De tanto Disso E no entanto A única coisa que eu preciso É estar unido ao Cristo É amar como Ele amou É servir como Ele serviu É imitável Por isso eu preciso Predisposição E disposição Para perseverar Na esperança Até o fim Até o dia Que Ele nos chamar Para colher os frutos De nossa salvação Não nos tornemos Nem de longe Diz a palavra Inegligentes Quantas vezes Nos negligenciamos No meio da caminhada cristã Perdemos Perdemos o sentido Perdemos o foco Cansamos facilmente E não nos mantemos Diante Para sermos herdeiros Da promessa Portanto É daqueles Que devem ter paciência E fé Porque se tornaram Herdeiros Das promessas Mas a promessa É única A promessa É o reino dos céus Vinde Para mim Bendito Meu Pai No lugar Preparado A minha direita Com os anjos E com os santos E assim Servindo o outro Nesta terra Seremos servos Dos servos Amando Cuidando E depois Alcançaremos A vitória Que foi dada Na cruz Por isso Quando os apóstolos Perceberam Que o Cristo Estava dando Outro sentido A missão Começaram a fraquejar E só foram Entender Depois que foram Repletos Do Espírito Santo Depois que Abandonaram Seus medos Seus caprichos Depois que Abandonaram Para seguir De fato A missão Do qual o Senhor Os enviou Naquele cenáculo Quando estavam A portas fechadas Convido você Nesta tarde Amar e servir E o amor Passa pelo processo Às vezes Da dor Que o auxílio divino Nos impulsione E permaneça Sempre conosco Entra A porta está aberta Senhor não sou digno Mas vim te escutar Entra A porta está aberta Quero que comigo Venha ser Entra Senhor Jesus Em meu coração Vem e muda meu ser Com Tua presença Quero sentir o amor Que nunca tive Porque não quero ser igual Entra Senhor Jesus Quando amanhecer E vamos rezar Nas intenções Suplicando ao Deus da vida Na intercessão Da Virgem Imaculada Ela que intercede Constantemente por nós E não desiste De interceder Rezemos em ação de graças Pelo aniversário Da colaboradora Luzia Janete Rezemos por Rosemary Miserian Do Jardim TV Morena Pelos dez anos De falecimento De sua mãe Elisa Pela saúde e paz Do Espírito Do Espírito Os netos e netos e bisneto E por todos que fazem parte Da TV Imaculada Pelo nosso Papa Pelo nosso Papa Pelos bispos Padres Pelo dia Pelo amor de Deus do amor de Deus Pelas intenções de André Luiz Pelo filho Adriano e todos os outros filhos Rezemos por Marlise Faria Alves de Oliveira, do Jardim dos Estados Pela alma de Carlos Rubens Alves de Oliveira Rezemos por Alexandra, do bairro Mário Covas Por todos que trabalham como motoristas Nas estradas ou nos transportes coletivos da cidade Pelo Laércio Cavallari, Júnior Por Jander Luiz Cavallari Por Alexandre Lucas Cavallari Por Aldeir Carmen, do portal Caiobarum Por todos, pela esposa Carmelo Cândia Por Juscelene Cândia Por Jaqueline Cândia Pela saúde de sua vizinha Rezemos ainda em ação de graças Pelo aniversário De Maria Almerinda Medina Yala Ordei Dâmia, do bairro Monte Castelo Pela saúde, cura e libertação de todos os familiares Pelos projetos de Gabriel Sales Célia Sales e família Por Gilmar da Silva Por todos os padres E da TV Imaculada Rezemos ainda por Iracema Do bairro José Abraão Pela proteção de sua família e seus amigos E uma intenção particular Rezemos por Simone Brito Farias Da Conceição do Jardim dos Estados Por um pedido em particular Rezemos pelo Senhor Juraci Da Vila Carlota Pela recuperação Pela cirurgia e libertação Pela conversão e cura das famílias Gonçalves, Fernandes Por Aquino de Costa Pela recuperação de Francisco Carlos da Costa Pela família de Ana Paula Paulo Zocante Por um emprego Para Ivo Juscelino Macedo Francisco de Assis Vieira Viana Pela sua aposentadoria Pela sua aposentadoria Rezemos por Cláudio Miranda Por Marília Lúcia Dutra Por Francisca Bezerra Pela equipe de Nossa Senhora Rainha do Amor Pela cura de Edson Ferreira E libertação E libertação da Sibeli Pela cura e libertação De Dona Celina Por Joelma Do Jardim Tarumã Por Doutora Cláudia E família Amorim Missani Por Rezeque Por Arthur Por Nagília E Nita Por uma graça de Deus Sobre todos da TV Imaculada E por todos que precisam de oração Pelos 10 anos de falecimento de Elisa Rezemos pela quimioterapia E recuperação de saúde de Isabel Juventina Pela saúde de Manuel Francisco Vilma e família Por Josina e família Por Sônia e família Pelo descanso eterno De Maria Juventina Brás Mariana E Maria Josefa de Lima Rezemos por Shirley Do Bosque do Carvalho Pela sua saúde e seu esposo Pela cura e libertação De Flávio Márcio Rubens Pela saúde e prosperidade De Mário Por Elaine Por Suele Pela saúde e pelo trabalho De Márcia Guerra Pelo Papa Francisco Pelos nossos governantes Pelos fins das guerras Pelas crianças hospitalizadas Pelas almas do Pugatório Por Rose Ramona E todos da TV Imaculada Pela saúde e situação financeira De Kelly Cristina E família Rezemos em ação de graças Pelo aniversário de ordenação Presbiteral do Padre Irineu Vieira Lima Por Josefina De Oliveira dos Santos Pela saúde e pela saúde Pela saúde de seus filhos E todos de sua família Por Jonaína do Bairro Centro Pela família de seus pais Estudos E emprego Pela cura do mundo Pelo seu anjo Pelo seu anjo da guarda Rezemos por Maria do Socorro dos Santos A Moreninha 2 A Moreninha 2 Pela saúde e filha de Elaine Do Socorro dos Santos E neta Ana Maria Rezemos por Margarete Da Vila Planalto Pelas graças e bênçãos E saúde de sua mãe e filhos Esposo, netos E por uma graça a ser recebida Rezemos por Adriana Daiana Sintra Do bairro Carandabosque Pelo descanso eterno De Santiago Recalde Pelo consolo De seus familiares e amigos Pela saúde de Roberta Paulina Alves Maria de Fátima Alves Dalva, Geralda Da Rosa e Família Por todos Pela saúde física e espiritual De Mateus William Dóvis Pelos seus filhos Arthur, Sintra e Ana Helena Sintra de Oliveira Pelo esposo Alisson Sintra Pelo seu matrimônio Pelos seus pais Newton e Célia Pela saúde de Adriana Regina Marcote Por Dioneia Por Dioneia Beatriz Marcote E família Pela saúde de Elisângela Freitas E Francisco José Pela saúde de Carlin Mota Rezemos Rezemos por Alda Regina Do bairro São Francisco Por todos Os padres Que estão no mundo Pelo seu dia Rezemos ainda Por Elza Do bairro Aero Rancho Pela cura De suas dores físicas Pela saúde e trabalho De Ney Roberto Rezemos pela saúde De Eliana Conceição Por Rosa Cláudia Pelo serviço Por Júnior Pela saúde de Holanda Por Adriano De Jesus Pelas intenções De Ramona E Rosa E por todos Da TV Imaculada E todas as intenções Meus irmãos E minhas irmãs Que você traz No seu coração Que você agora Possa se preparar Para de fato Adorarmos a esse Deus De uma forma presente Na Eucaristia Abra o seu coração Sua mente E sua vida E assim vamos Adorá-lo de fato Pedindo a graça E o seu amor Entre nós Vamos para o intervalo Daqui a pouco Retornamos Com a presença De nosso Senhor Minha alma Tem sede De Ti Oh meu Deus Minha alma suspira Por Ti Minha alma Tem sede De Ti Oh meu Deus Minha alma suspira Por Ti Sopra em nós Sopra em nós Adorai-me Adorai 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 Ao Deus Supremo e Criador Adorai, adorai, adorai Ao Deus Supremo e Criador O Deus que fez o céu, a terra e o mar Você e eu adorai O Deus de amor O Deus que fez o céu, a terra e o mar Você e eu adorai O Deus de amor Adorai, adorai, adorai Ao Deus Supremo e Criador Adorai, adorai, adorai Ao Deus Supremo e Criador O Deus que fez o céu, a terra e o mar Você e eu adorai Adorai, adorai, adorai O Deus de amor O Deus que fez o céu, a terra e o mar Você e eu adorai O Deus de amor Vamos junto dar as mãos Vamos se louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Vamos junto dar as mãos Vamos se louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus de bondade Que não és injusto E que não esquece da sua obra Prova disso que não esquece de sua obra É que vem restaurá-la Vem devolver para ela a dignidade Para tornarmos filhos adotivos no Filho Portanto, Senhor, aos Vossos pés nesta tarde Te adorando verdadeiramente Pedimos que o Senhor nos conceda na intimidade contigo Um Espírito decidido Para amar e servir Convido vocês na sua casa A parar um momentinho, se você puder E contemplar o Senhor Através da tela Contemple a presença desse Deus Que se fez servo dos servos Que amou até o fim Entrou na plenitude dos tempos Para realizar a grande obra Da humanidade restaurada Redimida E entregue nas mãos do seu Pai Rogamos, Senhor, pelas nossas necessidades Vinde ao nosso encontro Conceda-nos, Senhor, na peleja da vida Alcançarmos as graças Portanto, Senhor, aos Vossos pés prostrato Nós vos suplicamos Te pedimos e imploramos Que Tua mão nos alcance Que Tua bondade nos toque Que tenhamos um coração semelhante Que tenhamos um coração semelhante ao Vosso Por isso, renova-nos Cuida, Senhor Do que necessitamos de fato O que está escondido atrás da Tua Palavra Para recebermos com gratuidade Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Só pro Teu vento Aqui Toma o Teu trono Vem reina Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Venim me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Em este lugar, em este lugar, apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Deixe o Deus da vida entrar na casa do Seu coração. Eis que Jesus diz, em verdade, em verdade te digo, o que pedi e recebereis, procurais e achareis, bateis e vos serás dado. Eis que eu bato e procuro e peço agora. Peça. Peça que Deus entre na sua casa. Peça que verdadeiramente Ele esteja em seu coração. Peça que, de fato, você tenha uma mentalidade modelada pela dEle. Reconduzida. Peça que Ele toque na sua vida, na sua escuridão, no seu destempero, nos seus medos. Seu cansaço, nas suas vadigas, nas situações diversas. Sim, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha a purificar-nos. Que o Senhor venha a entrar em nossas casas, em nosso coração. Porque a Ti pertence, Tu és, Senhor, o centro de nossa existência e de Vossa bondade. Conceda-nos pela Vossa mão poderosa e generosa. Ó Deus vivo, presente aqui na Eucaristia. Onde Tua palavra disse que passará o céu e a terra. Mas a minha palavra jamais passará. Eis que, apoiado na infabilidade de Vossas santas palavras, o Senhor que é o Verbo encarnado, que habitou entre nós, que fez morada em nossa existência, que assumiu a nossa forma humana, que sentou à direita de Deus Pai, que ressuscitou no terceiro dia, que curou, que libertou, que acolheu, que amou, que serviu, que sentou à mesa mesmo com seus traidores, que se permitiu ser fragilado, ser julgado e condenado como se fosse um criminoso. E assumiu a nossa vida, nossas dores para nos libertar. Pedimos o Teu Senhorio nesta tarde. Pedimos a Tua generosidade, a Tua bondade, para que nós aqui, que ainda estamos nesta terra, pelejando na vida, na luta, não nos desmurecemos no meio do caminho, mas permanecendo firme, Senhor, em Te servindo. E neste ato de adoração, revigora nossas forças. Concebimos por Vossa bondade. Senhor, estou nesse momento aqui, por Tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lavo o meu passado com Teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi, cura-me, e lavo o meu passado com Teu sangue derramado. Vem ser a voz que me aconselha, vem ser o ar que eu respiro. pois Tu és o pão que me sustenta, Tu és o Deus que me alimenta, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e enxuga-me as lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com o Teu amor. Sobre a intercessão do Teu servo, São João Maria Vianney, patrono dos Vossos sacerdotes, nós colocamos cada sacerdote Teu em Tuas mãos, concedas a eles o vigor do ministério, a coragem no serviço, a novidade do Evangelho, o sabor das coisas do alto, o dom da fortaleza, da sabedoria, a coragem de anunciar a sã doutrina, amar e servir, despojar-se de si mesmo para entregar-se nas mãos. Pois é em Tua função que aqui estamos, Senhor. É o Teu serviço, é para Te trazer aos altares, para alimentar o Teu povo sedento que aqui estamos. Ajuda-nos, concede-nos a graça de permanecermos fiéis, animados, esperançosos para um dia estarmos juntos em Tua glória. nos preparemos, meus irmãos, para receber a bênção e suplicar que Ele derrame tantas graças que tanto necessitamos. Meu Jesus, que dissestes, sagrado coração, a quem a única coisa que é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, conceda-nos a graça, nós vos pedimos, por intermédio do imaculado coração de Vossa Mãe, de São João Maria Vianney. Cantemos o tão sublime para recebermos a bênção. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento os sentidos completar. ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor. ao Deus uno e trino temos alegria do louvor. Amém. Do céu lhe deste o pão que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de Vossa paixão concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do Vosso corpo e do Vosso sangue que possamos experimentar sempre em nós os frutos de Vossa redenção Vós que viveis e reinais com Pai e o Espírito Santo Amém. Deus vos abençoe e vos guarde que Ele ilumine com Sua luz Sua face seja favorável e que Ele vos mostre o Seu rosto e vos traga a paz que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma nas intenções do Santo Padre o Papa Francisco de nossa Arquidiocese por todos os sacerdotes por todas as nossas intenções e pela conversão dos pecadores Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra assim na terra como nos céus Roupão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Amém Estimado povo de Deus chegamos ao final do programa Adorai nesta quinta-feira você é convidado a permanecer pela programação da TV Imaculada e tenham todos um abençoado de Santa Tarde próximo a quinta com a graça de Deus estaremos de volta que o Senhor possa conceder muitas bênçãos no seu dia e assim abençoada semana e final de semana também até quinta Salve Maria Imaculada Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador e eu me atrevo a te chamar e eu me atrevo a te chamar de meu amor Jesus 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 Tu és Amém 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 Amém